Olá, sejam todos bem-vindos ao 13 na V, então, continuando aqui, exatamente onde a gente parou no último vídeo, como é que a gente pode, então, estar fazendo essa imagem realista fake, uma imagem na qual a gente nem vai trabalhar a imagem em si para ela ser realista, mas para que ela engane os nossos olhos para que isso seja feito como tal, porque se a gente for fazer uma imagem realista, a gente precisa trabalhar muito bem as questões que a gente viu no último vídeo, iluminação, o céu, o material, a textura em si, o material, o material sólido aqui, a gente precisa trabalhar muito bem essas questões, para fazer o material, a textura realista ser aplicada totalmente no nosso objeto, juntamente ao nosso material. Só que a gente vai, então, ver, então, como funciona esse recurso chamado Bump, para tornar a gravura dessas nossas janelas aqui um pouco mais saliente, assim como essas paredes aqui, tá? Para isso, então, eu vou estar entrando aqui em shading, vou estar entrando aqui em shading, aqui, aqui o meu modo renderizado, e aqui o meu modo de material, beleza? Eu vou entrar aqui no modo material aqui, vou estar procurando minha câmera, mas eu não achei minha câmera ainda, aqui, minha câmera está aqui, beleza, bom, bom, eu vou vir aqui, vou olhar para essas duas paredes aqui, tá? Esses dois prédios, basicamente aqui, ó, deixa eu ver qual deles fica melhor, eu tenho esse Screen Reflection aqui que fica refletindo esse material do mundo, né? que é o material do mundo aqui que a gente está vendo, ó, por fora, tá vendo? Um baçadão aqui, assim, ó, é esse material aqui secundário que já vem no Blender, tá? Que a gente está vendo ali. Bom, não tem problema, não. Vamos lá. Eu vou ficar de olho nesse edifício aqui, tá? E vocês também vão ficar de olho nesse edifício aqui. Junto comigo. Reparem vocês que, quando eu, eu toco no, no chão. Eu não estou usando o Node no chão, beleza? Mas, ah, eu quero modificar esse chão agora graficamente. Então a gente vai e pressiona esse botão e usa o Node. Percebam vocês que ele aparece aqui pra nós, aqui, ó, tá vendo? Pra modificar esse chão graficamente. Mas eu não vou querer. Beleza? É isso aí. Aqui no nosso edifício é a mesma coisa. A gente tem um objeto apenas, mas a gente tem dois tipos de material aqui, certo? Ó, reparem que aqui, ó, a gente tem o bloco de textura, a gente tem o material principal, que é esse Base, é, Principal BSDF. A gente tem a saída desse material, da superfície. A gente tem o Principal BSDF, que é esse cara aqui. E dentro desse cara aqui, então, a gente tem a nossa textura. Certo? A gente tem, então, a textura do prédio 01 e a textura do prédio 02. Essa textura aqui é do prédio 02. Como é que eu faço pra tornar essa textura um pouco mais... gravada aqui, né? Um pouco mais realista, em estilo rapidinho, sem... Tipo assim, eu não tenho tempo pra trabalhar a textura, tá? Mas eu quero ter uma visão de profundidade do que me espera no futuro. Então, a gente vem aqui, ó, em cima aqui. Né? Com a textura aqui, com o material selecionado. Aqui no meio aqui, a gente vai estar apertando Shift. A. A gente vai vir aqui, ó, em... Vector. E vamos estar selecionando essa... Esse tipo aqui, ó. Bump. Vamos estar arrastando... Aqui pra baixo e colando aqui embaixo aqui, ó. Tá? A partir de agora... Olha só... A jogada aqui, tá? A sacada aqui. A gente tem a cor. Literalmente aqui. Eu vou... Vou estar colocando essa cor aqui. Puxando. E arrastando até... O... Height. Tipo Highlight. Mas é de altura, de alto relevo. Vou estar colocando aqui. Simplesmente aqui. E agora aqui embaixo, aqui, ó. No nosso modo principal, aqui, ó. Reparem que o modo gráfico é exatamente a mesma coisa que esse cara aqui, tá? Aí vocês aí veem se vale a pena ou não. Né? Vocês é que decidem aí. Aqui, a gente pode fazer alguns recursos que fica mais visível fazendo aqui do que aqui, tá? Aqui a gente pode acoplar um monte de material e... Enfim. Deve fazer uma junção louca aqui. E fazer alguns efeitos até que bacana. Mas não vem ao caso agora, tá? O que vem ao caso agora é que... Pra vocês reparem que o material aqui é o mesmo daqui do lado. Simplesmente assim. Assim como aqui, a gente tem, então, o Metallic, Specular, o Roofness. E mais aqui pra baixo, a gente vai ter o Normal. Que é o Normal o quê? É a face. Né? A face normal. Esse Normal vem de Normal Map. Beleza? Bom, o que fazer, então? Aqui a gente também tem o Normal de Normal Map. Beleza? Se eu fosse botar um material novo aqui de Normal Map, eu viria aqui, nesse campinho aqui, e selecionaria a textura de Normal Map. Só que, como eu não tenho Normal Map, então eu tenho que mentir meu autorrelevo. E pra isso, a gente tem esse Bump. Beleza? Eu vou arrastar esse meu Normal pra minha Normal aqui. Quando eu fiz isso, reparem vocês que alguma coisa mudou aqui. Beleza? Como eu tenho muito ambiente de luz, ele ficou meio estressadinho aqui, digamos, tá? Mas, eu vou diminuir então a força. Porque eu não quero que seja algo estondoso. Beleza? Reparem vocês a mudança, ó. Eu quero que seja algo mais sutil. Algo... Tipo 0.05. Beleza? A gente já tem, já, então, uma alta... Um relevo. Onde, quanto mais a gente aumentar, mais duro esse relevo vai ficar. Quanto menos a gente diminuir, menos relevo ele vai ficar. Beleza? Simples assim. Só adicionando Bump. Só isso. Tá? Agora que a gente já aprendeu, ó. Eu vou deixar no... Deixa eu ver se no... No 100 aqui, no 1, fica legal. Bom, no 1, pra mim aqui, fica demais, tá? Porque a textura tá pequena nesse objeto aqui. Eu vou deixar no 0.075 que tava antes. Assim fica mais controlado, eu acho. Agora vamos fazer pro próximo material, certo? Que é esse cara aqui. Lembrando vocês que... Importante a gente tá com... Essa... Esse fake user aqui... Ativado, porque ele salva... Essa textura aqui que eu fiz agora aqui... Implementei... Vai ficar salvo aqui no Blender, tá? Quando a gente salvar e sair do programa. Então, quando a gente abrir esse... Esse... Nosso projeto, ele vai puxar... Automaticamente essas configurações todas que a gente configurou, tá? Ele fica salvo. Vamos ver como é que essa aqui vai funcionar, então? Vou ir no prédio 01. Reparem que é outro material, então é outro tipo de textura aí... Pra gente tá trabalhando aí, tá? A mesma coisa a gente vai fazer aqui, então... Shift A... Vector... Vector... Bump. Selecionei o Bump aqui. Eu clico com o botão esquerdo do mouse. Reparem que ele tá colado aqui, ó. Então eu vou ir aqui no meio e clicar com o botão esquerdo do mouse. Cliquei. Eu vou vir na base da cor aqui, dessa minha textura. Vou botar no... Hide Map aqui, né? No... Que seria um alto relevo de... De aresta, digamos assim. Selecionei minha cor. E agora, tudo que a gente precisa fazer... Simplesmente é pegar o normal daqui, do meu Bump. E colocar no... No outro... No normal do meu material. E assim ele vai aplicar normalmente... O relevo... Relevo tipo... Totalmente extremo aqui no... No meu material. Mas... Assim como no outro. 0.0.75. Beleza? Assim ele fica com uma... Uma textura mais... Mais de boa. A gente se quiser também aumentar aqui... A gente pode estar fazendo os testes aqui, ó. 0.1. Beleza, ó. Ele fica com mais um alto relevo. Ah, ficou fraquinho então. Ah, beleza. Então 0.2. De 200. Ó, agora já ficou um pouco mais extremo aqui o negócio. Mas não faz mal. Beleza? Vamos ver para que serve a distância aqui. Ela está no 1.000. Estou aumentando a distância aqui, ó. Ela vai aumentando talvez a... A luz da... Que está na aresta, talvez. É, ó. Quanto mais luz... Pegar nesse meu bump, mais relevo vai adicionar para essa minha malha. É isso que significa, ó. Estão vendo? 30... 30 e poucos. Mas assim fica demais. Vou deixar no padrão, que é 1. Beleza? Deixando o padrão, que é 1 aqui. Vou deixar no... 0.15, né? De 150 aqui, que está bom demais aqui. Eu acho que já dá para ter uma noção melhor. Beleza? Enfim. Vamos ver aqui no render aqui. Eu posso... Estar desativando aqui a cena mundial aqui do World. Mas ao mesmo tempo ele não aceita. Esse aqui eu acho. Profitidade combinado não aceita. Vamos ver aqui. É, view, paint também não. Bom. Enfim, vocês aí... Lembrando que o... O importante é esse... Esse bloco aqui de material, tá? Quando vocês forem exportar para os jogos de vocês, por exemplo. É nessa viewport shading. Que vai estar a visão do material. E do objeto que está indo para vocês. Na engine. Para vocês criarem os jogos de vocês, tá? Mesmo que aqui no viewport shading, aqui do... Do sólido. Ao invés do material aqui. Mesmo que eu implementasse aquele esquema aqui do... Deixa eu ver. Não, aqui não... Ele não aceita. Filha da mãe. Bom, enfim... Ó... Essa é a forma na qual vocês vão estar importando lá na engine, seja na Unity, na Unreal, na... Seja lá onde for, né? Na Godot. É assim que vocês vão estar exportando o material e a textura de vocês, tá? Lá para dentro. E aí, como cada engine tem... Uma ferramenta específica para trabalhar o tipo de material e de textura lá dentro... Essa parte aqui, ó... Tá? De configuração... De imagem... Para nós, criadores de jogos de videogame... Para nós é inútil. Tá? Por quê? Porque a... A única coisa que não é inútil aqui para nós aqui é o mapeamento UV. Mas... Tornar as texturas aqui realistas dentro do Blender... Se torna uma tarefa inútil, tá? A gente tem mais produtividade... No... No Photoshop ou no Gimp ou no Krita... Fazendo o nosso tipo de textura realista, tá? Por quê? Porque quando a gente importa na engine, seja ela qual for... Ele não vai importar assim como a gente está vendo aqui, tá? No Blender. Essa forma aqui no Blender é só se a gente for fazer uma... Uma animação no Blender. Então, isso aqui que a gente está vendo, a gente realmente vê... Numa animação no Blender. Mas como a gente vai exportar para fazer um jogo... Mesmo que esse material aqui seja o que a gente esteja vendo... Não necessariamente é esse tipo de material aqui... Com esse tipo de textura... Com esse relevo que a gente vai... Tá importando nas engines aí fora, beleza? Normalmente nunca é. Então... Perder tempo trabalhando com isso aqui... Eu não... Não acredito que seja bacana, tá? A menos que você esteja na UpBG, que é a engine do Blender, e aí faz sentido daí... Perder tempo trabalhando como um todo, né? Aí faz sentido daí. Mas se for exportar para fora, não faz muito sentido. Beleza, pessoal? Então é isso aí, a minha dica aí de hoje. Essa forma do Bump aqui, ela não substitui o Normal Map. Ela apenas camufla. Literalmente... É uma camuflagem. Esse Bump aqui é como se fosse o... G... GSL... Do Blender antigo. Como se fosse aquela opção. Beleza? Enfim. Espero que vocês tenham gostado aí. Vou tirar um render aqui para ver. Ele vai pegar uma embaçada aqui. Quanto mais profundo for, mais embaçada fica. E é isso que a gente tem aqui. Para hoje. Beleza? Então até a próxima. Até o próximo vídeo. Falou e fui. Assim fica mais bonito, ó. E aí... Obrigado.